Olá, sejam todos bem-vindos a nossa próxima videoaula. Espero que vocês estejam bem. Professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Hoje nós vamos trabalhar o estudo da língua. Nosso módulo que está no material didático de vocês. O que nós vamos ver de estudo da língua? Orações subordinadas. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Leia a tira de Frank e Ernest. O mundo humano deve ser muito diferente do nosso. Eles disseram que iam colocar mais redes nos estádios por motivos de segurança. Olha a redinha aqui. O que são orações? O que é oração para você do outro lado? Considera-se oração qualquer enunciado que contenha verbo. Então, tendo apenas um verbo, ele já é considerado uma oração. Exemplo. Todos viam a lua. Temos aqui, em vermelhinho, o verbo ver. Período simples. O que será esse período? Período é a frase constituída de uma ou mais orações. Então, eu posso ter uma ou então mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Vamos analisar a diferença? Período simples. É aquele constituído por apenas uma oração. Então, quando há apenas uma oração, nós dizemos que esse período é simples. Que recebe o nome de oração absoluta. O motorista percebeu a aproximação dos policiais. Eu tenho aqui um sujeito, que é o motorista. Eu tenho o verbo perceber. Então, apenas um verbo. Então, ela é um período simples. Orações subordinadas. São... Perdão. Pulei o período composto. E o período composto? Vamos ver a distinção? É aquele formado por duas orações ou mais. Então, a partir de duas orações ou mais. Então, ele pode ter até cem orações. Vamos ver a diferença? O motorista percebeu que os policiais se aproximavam. Por que, professora? Aqui é considerado um período composto. Porque eu tenho duas orações. Olha só. E por que duas orações? Porque eu tenho dois verbos. O motorista percebeu. Olha o verbo perceber aqui. E aqui, que os policiais se aproximavam. Olha o verbo aproximar. Então, aqui, período composto. Por quantas orações? Por duas orações. Porque eu tenho dois verbos. E as orações subordinadas? Desculpe, deixa eu só conferir. É isso mesmo. As orações subordinadas são orações que exercem uma função sintática em relação à principal. Então, ela exerce uma função de dependência. Nós vamos entender. Complementando o seu sentido. Sendo dependente dela. Exemplo. Eles não permitem que os índios vivem em paz. Eu tenho um período composto porque eu tenho dois verbos aqui. Eu tenho o permitir e o viver. Porém, eu tenho uma delas dependente. Porque, olha, eles não permitem que os índios vivam em paz. Esta oração aqui, essa segunda oração, onde eu tenho o verbo viver, ela é dependente da minha oração principal. Nas orações subordinadas, as duas ou mais orações sempre serão ligadas por conjunções. Olha o nome das conjunções que nós vemos. São chamadas conjunções integrantes. Que ou se. Aparece até mais o que. Mas, às vezes, aparece também o se. Com menos intensidade. Menos intensidade. As orações subordinadas são classificadas em... As subordinadas. Vamos pensar. Não vamos fazer confusão. Substantiva. Que é essa que nós vamos estudar ao longo dessas próximas aulas. Essa e uma posterior. Adjetiva e adverbial. As orações subordinadas e adjetiva nós veremos nas próximas aulas. Adverbial também. Bem, no momento, são as substantivas. Vamos estudar as subordinadas substantivas? E o que é uma oração subordinada substantiva? O próprio nome também fala. É aquela que tem um valor de substantivo. E exerce, em relação à oração principal, a função de sujeito. Só de sujeito? Não. De objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal ou aposto. E nós vamos à frente olhando uma por uma. Oração subordinada substantiva, qual é a primeira que nós vamos ver? A subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela funciona como sujeito da oração principal. E a oração principal, ela não tem sujeito. Nós vamos observar isso. Uma vez que o sujeito, onde que está? Na própria oração subordinada. Vamos ver um exemplo. Tem uma dica. Eu vou ler aqui para vocês e vou voltar na dica. Olha o exemplo. É óbvio que todos seremos aprovados. Dica. Primeiro. Nesse é óbvio, onde eu tenho um verbo? É uma oração. Ela foi dividida. Eu tenho duas orações. Eu tenho dois períodos aqui. Eu tenho o verbo a, o é, que é o verbo ser. E na minha segunda oração, eu tenho o verbo ser. Olha só. Eu tenho sujeito aqui? Como que eu vou perguntar? É óbvio. É óbvio o quê? Não tenho sujeito. Olha a dica. Sempre olhar a oração principal. A oração principal está aqui. Tentar encontrar o sujeito. Eu encontrei? Não. Se ele não estiver expresso, a oração será subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Pois o sujeito estará na oração subordinada. Então, onde que eu achei o sujeito aqui? É óbvio o quê? Que todos seremos aprovados. Ou todos aqui agindo como sujeito. Então, eu tenho a minha primeira oração principal e eu tenho a oração subordinada que ela é dependente dessa principal. Ela exerce uma função de dependência. Classificada como segunda oração subordinada, substantiva, até aí tudo bem. Classificada como subjetiva. Porque ela tem uma função de sujeito da minha primeira oração. Retomando, o que é uma oração? É um enunciado que contém, pelo menos, um verbo. Período simples. O que seria o período simples e o composto? Período simples possui apenas um verbo. E o período composto? Período composto é aquele período, aquela oração, onde eu tenho de dois ou mais verbos. Orações subordinadas. São aquelas orações que exercem função de dependência. Elas dependem da oração principal. Orações subordinadas substantivas. Elas exercem uma função de substantivo da primeira oração. Substantiva, subjetiva. Exerce a função de sujeito da oração principal. Nós vamos terminar nossa aula aqui, lembrando que são seis classificações. Nós vimos a primeira, subordinada substantiva, subjetiva. Ainda nós temos a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a positiva. Então, na nossa próxima aula, nós retomaremos esse assunto e daremos sequência nessas classificações. Enquanto isso, vocês aí do outro lado, tem no módulo de vocês, no material didático, toda essa matéria. Vão dando uma olhada. Para vocês ficarem, ó, craques, tá bom? Um forte abraço e até a próxima videoaula.